O que eu não concordo é quando este movimento tem a participação de entidades que não têm absolutamente nada a ver com a educação. Entidades que estão presentes nas nossas escolas com uma pauta que não é uma pauta educacional, é uma pauta política. E a movimentação dos estudantes tem uma conotação educacional. É este movimento que eu respeito. O movimento com uma pauta política de entidades que estão distantes da educação impedindo as escolas de funcionarem é uma pauta que não deve ser trabalhada sob o aspecto da educação. Tem que ficar muito claro nisso. Eu não posso aceitar e não aceito, enquanto responsável pela educação desse Estado, de que as escolas estejam impedidas de viabilizar aos nossos estudantes as suas atividades para cumprimento do ano letivo de 200 dias por conta de uma agenda que não é uma agenda educacional, por conta de uma ação que tem nestas entidades outras manifestações que não a manifestação do eu gosto da minha escola. Nós temos que diferenciar isso e temos que separar isso.